Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, deu-se início nas aulas na rede estadual. Já era uma expectativa de se iniciar as aulas nesse dia 9 de fevereiro. Porém, a gente vai conversar com o Gil do Ramos, que é a diretora aqui da escola Luísio, que vai falar um pouco mais dessa expectativa, como é que foi e como é que está sendo na verdade. Gil, hoje é um dia bastante esperado, tanto por vocês quanto para os alunos. Mas como é que foi realmente essa vinda dos alunos para a escola a partir de hoje? Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer recebê-los em nossa escola. Estamos aqui para poder atender a nossa comunidade. Bom, o nosso dia hoje foi muito interessante, né? Tem que a expectativa da chegada dos nossos alunos. É uma turma grande que nós temos de manhã, em torno de 570 alunos de manhã. E no começo, devido ao protocolo de higienização, a passagem pelo lavabo, a aferição de temperatura, informação das salas de aula, houve um pequeno acúmulo de alunos na entrada. Ainda bem, o tempo colaborou, né? Estava garoando de manhã. E tivemos que ter uma certa... agilizar a situação toda para que possa atendê-los bem. Mas foi tranquilo. Reunimos os alunos em sala de aula. Os professores deram as suas primeiras aulas hoje de manhã, né? Logo após as aulas de manhã, tivemos uma reunião com os professores para fazer uma avaliação de como foi esse primeiro momento. Reunimos nossos alunos no pátio às 8 horas. Passamos toda a orientação do protocolo de higienização, de segurança. Falamos com eles. Passamos toda aquela informação que há necessidade de ser feita durante o decorrer do ano. Já passamos de manhã. Fizemos nosso momento cívico também, nossa oração. E aguardamos que essa semana a gente possa estar, assim, com o decorrer da semana, realizando o trabalho que a gente tem planejado na Semana Pedagógica. Foi uma semana corrida, né? Semana Pedagógica. Voltamos, nossos professores, voltamos na semana passada. Tivemos aí cinco dias de Semana Pedagógica, né? Com formação, estudo sobre nossos programas e projetos. E graças a Deus, o nosso acolhimento hoje dos nossos alunos foi maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus e a toda a nossa comunidade, a nossa comunidade escolar aqui, professores, funcionários, que deixaram a nossa escola, assim, em perfeitas condições para receber nossos alunos. Gil, as aulas, elas vão continuar? Elas estão, na verdade, 100% presencial ou vai ter algum professor que vai trabalhar remotamente? Não, nossas aulas são 100% presencial. Não é aula remota, não é aula online, 100% presencial. Nós tivemos a formação com a SEDUC, nas coordenadoras regionais, e nós estamos seguindo o que nos passaram nas nossas portarias e nossas orientações. As aulas na Escola Luís é 100% presencial em toda a rede estadual. Quantos alunos hoje vocês receberam, aproximadamente? A nossa escola recebeu uma matrícula esse ano de rematrículas e matrículas novas em torno de 1.150 alunos matriculados na nossa rede aqui na Escola Luís. É um bom contativo, né? É um bom contativo, né? Estão acima da média da sala de aula. A nossa sala de aula é uma sala pequena, né? De 30 metros quadrados, aonde que 30 alunos com carteira, carteira, bolsa, né? É circular dentro da sala. Seria mais ou menos isso. Mas nós temos salas aí, a média de sala é de 32 a 33 alunos. O ensino médio, 35 alunos por sala de aula. Olha só.